A nossa história vem de muito tempo Não é uma paixão nem um momento É como acordar em um novo dia E ouvir tua doce voz que me guia A nossa história vem de muito tempo Não é uma paixão nem um momento É como acordar em um novo dia E ouvir tua doce voz que me guia É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor Teus olhos podem ver além dos meus Teu coração bate mais forte que o meu Teu sangue corre hoje em minhas veias Teu espírito abre em mim para a vida inteira É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor Teu coração 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 Nosso amor É além do normal Te dou Todo meu amor É sobrenatural Nosso amor É além do normal Te dou Todo meu amor Aleluia! Aplausos